Pronta pro combate, menina debochada Pronta pro combate, o cabelo não bate na ponta Vem a mão bate, rebate, rebate Vem a mão bate, rebate, rebate Vem a mão bate, rebate, rebate Vem a mão bate, rebate Já gostaram? Pronta pro combate, menina debochada Pronta pro combate, menina debochada Pronta pro combate, o cabelo não bate na ponta Vem a mão bate, rebate, rebate Vem a mão bate, rebate Vem a mão bate, rebate O cabelo não bate na ponta Vem a mão bate, rebate, rebate Vem a mão bate, rebate Se inscreva no canal.